O Peba folgado estava virando cliente com cartão fidelidade, batendo o ponto para furtar numa casa. Estamos aqui no Residencial Itaipu Extensão. Nessa casa aqui, um tempo atrás, duas vezes seguidas, o Peba veio, inclusive saiu daqui com o carrinho de mão, levando tudo que ele deu conta de juntar no carrinho de mão, duas vezes, prejuízo para o pessoal por causa das coisas furtadas e também pelo investimento em segurança eletrônica que tiveram que colocar. E mesmo assim, vivem com medo, muro alto, portão fechado, aquela coisa toda. Olha só, estamos aí, nem terminou a semana ainda. O Peba, por três vezes, entrou nessa casa aqui. Casa Simples, aqui na região. Três vezes seguidas. Na primeira ele chega, de boa, e furta uma TV. Tudo gravado aí nas imagens. Foi embora com a TV. No outro dia vem de bike, inclusive, e vai embora com um botijão de gás. Nesta madrugada, madrugada de quarta para quinta-feira, ele veio novamente. Depois de passarem aí dois dias em claro, o pessoal da casa, com medo de alguém entrar para furtar, dormiram, caíram no sono. E aí o Peba caiu por adentro, veio lá pelo fundo, caiu para dentro e, pasme, conseguiu levar uma máquina de lavar. Três dias, três furtos. Agora, a polícia está atrás. Três vezes lá, três dias em seguida. Bombou três vezes lá. Na casa do lado, teve um evento também, que um outro Peba aí, um tempo atrás, fez a festa. Como é que foi? Foi a mesma coisa. Entrou duas vezes em seguida, teve um prejuízo lá de mais de 20 mil reais e ele investiu mais 10 mil reais de segurança na casa dele, com câmera e tudo mais. Os Pebas por aqui estão tão folgados, que um tempinho atrás, nessa casa aqui, o morador da casa foi chegando, parou o carro dele aqui, abriu o portão eletrônico, tinha um pessoal conversando aqui. Ele estava conversando com a turma antes de guardar o carro. O Peba já tinha entrado pelos fundos. Quando ele viu o Peba, ó, saiu por aqui, deu um alô para eles pela porta da frente e, ó, vazou na braquiara. E passou entre nós aqui, parecendo que era da família, e nós tudo aqui na rua, no portão. Ele entrou e desceu aqui, ó, escambou. Ele só correu porque veio uma gangue, né, atrás dele, ia matar ele bem aqui na porta. E é aqui que a história tem um aditivo aí especial. O pessoal do 7º Batalhão, Batalhão Triunfo, foi acionado. Inclusive, é o responsável pelo policiamento ali naquela parte, região, boa parte da região do Sudoeste aqui da capital. E é aí que a história muda. O Peba, o ladrão, era, entre aspas, daquele caso, dos três furtos seguidos, de dentro de casa. Como a gente fala aqui em Goiás, de dentro da cozinha da casa. É ou não é, capitão? Como é que foi? Conta pra gente. Ele teria saído da cadeia por crime de roubo no dia 5 de setembro. E já na quinta-feira passada, ele entrou na residência da sua mãe e furtou um aparelho de televisão. No sábado, foi à casa da irmã e furtou também um aparelho de televisão. Na segunda-feira, ele já foi em outra residência, sem nenhum vínculo, né, nenhum parentesco com essa terceira vítima, lá no setor Grajaú. E lá ele furtou televisão, furtou bujão de gás, furtou ventiladores e outros aparelhos eletrodomésticos, né. Então, a partir de então, iniciou-se essas diligências e foi localizado um comparsa, que estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Esse comparsa indicou o receptador, que também participava dessas ações delituosas, e então foi restituir todos os objetos furtados. Porém, esse autor, que é o que estava copitando esses demais para praticarem esses crimes, não foi identificado, não foi localizado nesse momento, né. Nós conversamos a respeito dessas ocorrências e como estavam, né, da condução das pessoas que teriam sido autuadas, e logo depois ele continuou praticando esses furtos. Localizamos esses produtos furtados, o veículo que eles estavam utilizando, né, para furtar também. Mais duas pessoas foram presas e estamos no encalço agora desse indivíduo. Obrigado. 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 Obrigado.